Você está aí falando do preço do arroz, quero te convidar para assistir também essa reportagem aqui porque ó, esse preço do arroz continua nas alturas e como é um ingrediente que não pode faltar na mesa do brasileiro o consumidor tem rebolado para garantir aquele agulhinha tipo 1 no carrinho Nas prateleiras tem uma opção mais barata que é o subproduto do arroz No pacote ele é identificado como fragmentos de arroz o que alguns chamam de quirela ou até quirera mas especialistas alertam, eles não tem o mesmo valor nutritivo 20 reais o pacote com 5 quilos de arroz e olha que esse estava na promoção uma sorte para a dona Cristina que pesquisa sempre Quando eu faço a compra do mês, para dar eu tenho que ver em todos porque senão aí às vezes eu compro produto de limpeza em um fruta, vou no dia da fruta ou verdura aqui no caso eu venho dia de quarta-feira comprar carne aí estamos driblando, na verdade tem que ir todo dia no mercado Mas em meio a muitas opções do arroz tipo 1, na prateleira o consumidor tem mais uma alternativa o fragmento de arroz, que algumas pessoas conhecem como quirera neste supermercado em Goiânia o pacote de fragmentos de arroz é 5 reais mais barato que o arroz comum A dona Amélia hoje à tarde levou um pacote desses mas não foi para pôr na mesa não É só para os cachorros Eu cozinho, eu compro um pouco de carne moída e faço junto e dou para eles comerem Este produto está nas prateleiras de alguns supermercados há mais de 10 anos Ele serve tanto para o consumo animal quanto humano Este supermercadista acredita que enquanto der conta o consumidor vai preferir colocar no carrinho o arroz tipo 1 mas reconhece que num momento de necessidade a troca pode ser feita E já que o preço do arroz está alto para todo lado que se anda para continuar vendendo e escutar menos reclamações dos consumidores os donos de supermercados têm feito o seguinte tentado negociar diretamente com a indústria Isso porque infelizmente ainda não há nenhuma expectativa de quando os preços devem baixar de vez Agora é a hora da composição A gente chamar o fornecedor para dentro do supermercado mesmo efetivamente e promover essas negociações para suavizar um pouco o bolso do consumidor Para a dona Neuza trocar o agulhinha tipo 1 pelo fragmento de arroz é algo fora de questão Isso aqui a gente dá na fazenda para os pintinhos que ele era Entendeu? Então eu acho que não é justo Essa nutricionista disse que o fragmento de arroz pode ser uma alternativa na mesa de famílias mais carentes mas não frequente É mais comum o fragmento ser utilizado em sopados Agora como substituto do arroz branco não é muito comum Mas ele pode sim ser utilizado na alimentação desde que não seja uma coisa rotineira e que a gente pensa que está substituindo 6 por meia dúzia Não está, ele é inferior E aí E aí E aí E aí E aí